Ela não sai, ela não sai, ela não sai Vamos acordar, rapaz Vamos acordar, rapaz Vamos acordar, rapaz Vamos acordar Vamos acordar, rapaz 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 Volta, 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 volta 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 Sete, sete, sete Dá uma foto aqui, sete Trocou, sai, sai, sai Vai, pai, deteu, pai Patrícia, patrícia Patrícia, patrícia Patrícia, patrícia Chama, chama Não, deixa aqui, deixa aqui Deixa bem aí Aí é que eu quero Aí é que eu quero E aí já é falta, não Porra, rapá Gente, vocês estão muito embolados, rapá Você é doido Agora, agora, Patrícia Porra, rapá É, coroa Caralho, meu amor Maravilha Maravilha Ninguém da costa Ninguém da costa, ninguém da costa aí